Ô gente, o segredo pra viver uma vida feliz é zerar conta todo dia, é perdoar. E se você fala, não, eu não erro não, você tá mentindo, você erra sim. Você é filho de Adan, igual sim, Arival e eu. Erramos, falhamos, pisa na bola. Tem dia que eu fico escandalizado comigo. Não, acho que não sou eu. Se você falar pra mim que você nunca errou, eu vou duvidar da sua honestidade. Então nós precisamos ter humildade de pedir perdão. Não, me desculpe, falei eu que não devia ter falado, minha reação não foi boa, minha palavra não foi boa, minha colocação não foi boa. Agora, não fique também ruminando miudeza, sabe gente? Porque tem gente que fica presa, coisinha, miudeza, ruminando esses negócios. Ô gente, bola pra frente. Tem dia que você tá azedo, parece que você seupou o limão o dia inteiro. Mas isso não é você. Você não é assim. Não é porque você errou um dia, pisou em falso um dia, falou uma coisa que não devia falar, fez uma coisa que não devia fazer. Que você é isso não. E pedir o perdão, às vezes você pede até sem palavras. Passa a mão no cabelo, dá um beijinho no rosto, toca o barco, toca o barco.